e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do blog podcast episódio de hoje um ofensivo título a avareza laranja a nova nobreza ainda vive aos farrapos comigo tem o Felipe o investidor descentralizado bem Felipe tranquilo eu acho que a gente vai acabar acertando né algumas algumas pessoas aí mas faz parte né é é claro que o título normalmente sempre costuma ser mais contundente que o conteúdo né e alguns fazem isso ao extremo e levam ao clickbait mas não é esse o caso o conceito que nós vamos conversar hoje as questões que nós vamos conversar hoje é a renúncia o avareza né que as pessoas chamam de minimalismo mas cara se você não tem um móvel na sua casa né você economiza nos móveis não compra uma cama dorme num colchão no chão eu lamento dizer você é pior do que um romano dois mil anos atrás né então a vida pior né e fazer isso para comprar mais bitcoins né eu eu penso que isso pode levar a pessoa a comportamentos muito ruins né de introversão de 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 avareza né deixar de gastar consigo para coisas né como tem o nosso episódio de avareza ou baixa preferência nessa temporada um dos nossos primeiros episódios é essa renúncia quando ela entra em questões por exemplo de saúde de bem-estar de autocuidado eu acho que para mim né o que a gente chegou na conclusão daquele episódio ainda não mudei para mim é o ponto que cruza para avareza né então nós temos pessoas vivendo muito próximas desse limite por um único objetivo de acumular mais satoshis né e aí já explicando o título é daí que vem da pessoa viver aos farrapos né é ao discurso que está sendo comprado por alguns né que os bitcoins ou serão a nova nobreza do mundo né os bitcoins early adopters né mas talvez isso não não seja tão verdade se nós tivesse tivermos ainda né e pessoas tão avarentas para gastar para investir para multiplicar essa riqueza que conquistou né isso historicamente se mostra toda a história da humanidade seja com ouro seja com moeda fiduciária seja o que for é pessoas que levam esse comportamento adiante ao longo do tempo e às vezes de gerações acabam por perder tudo né cara é é uma discussão assim complexa porque ela envolve alguns fatores né que são mais filosóficos eu diria né são coisas que não a gente não tem uma definição certa para isso mas a gente tem uma definição né pessoas diferentes terão opiniões diferentes acerca do assunto mas é a grande essa essa grande questão né de você comprar Bitcoin porque no futuro ele vai valorizar é não bego up e etc e você viveu uma vida extremamente limitada porque você quer acumular esse bem que é não bego é isso passa muito perto né do da avareza mesmo porque você se priva de ter uma vida que você poderia ter ou de dar a sua família uma vida que eles poderiam ter porque você quer acumular um bem se você pegar a esse cara hoje né e colocar ele há 1500 anos atrás na situação de um cara que opta por ter uma vida extremamente ruim ou assim o mais simples possível porque ele tá pegando tudo que ele tem tá colocando em ouro e guardando o que eu como que você julgaria esse cara é depende né varia muito claro da da pessoa que tá vendo isso a gente vai achar certo tá não tá errado é tem gente que já tem assim alguns porém né com isso mas a gente realmente chega nessa discussão acerca desse ponto né até aonde que é válido você de fato deixar de viver hoje para acumular um bem é para um futuro o qual é incerto qual você pode não estar mais aqui e tal não justifica você gastar tudo também né ver como se não houvesse amanhã mas existe né um um meio termo que às vezes é fica fica meio que suprimido porque até hoje tava eu vi um meme de exatamente isso né do vídeo com o bicoineiro usando aquela roupa bem bem rasgada e não é não essa cueca aqui aguenta mais um ano vou comprar a bicoine e tipo é até que ponto isso não isso não é avareza cara até que ponto isso já não Pois é, já cruzou a linha, né? É, porque às vezes você tá botando toda a sua força, a sua crença em uma coisa que tá além do que de fato é a vida, né? Então, assim, enfim, a gente vai destrinchar isso mais pra frente ao longo da coisa, mas esse assunto, ele vai de encontro a a parte de espiritualidade, que muitos desse pessoal gostam de falar, isso vai de encontro a a tese de que tá, o Bitcoin vai valorizar lá no futuro, vai? Mas qual que é o dia que você vai, de fato, usar essa riqueza que você tem? Ou você acha que você vai só, você vai tá no leito do hospital, olhando a sua carteira de Bitcoin, felizão lá, porra, olha quantos milhões eu tenho e eu tô morrendo, sabe? É, acho que a gente vai, vamos eventualmente chegar nesse ponto. Eu vejo o Bitcoin como outro dinheiro sendo um coordenador de preferência temporal, né? A gente tem incertezas, né? Se não as tivéssemos, se fôssemos oniscientes, não precisaríamos de dinheiro, porque nós saberíamos exatamente quais seriam as nossas necessidades naquele tempo, né? Então, nós não precisaríamos ter mais dinheiro do que aquilo que já saberíamos que iríamos consumir, ou precisar. Como nós não temos essa capacidade, nós precisamos de um dinheiro ou de uma reserva de valor que resista ao tempo para que as nossas imprevisibilidades e as nossas oportunidades de investimento, de multiplicação dessa riqueza, ou de geração de riqueza, né? para a sociedade, né? Produzindo algo, ela possa acontecer de uma maneira coordenada. Então, você ter essa poupança, né? Saindo um pouco desse mundo fiduciário, né? Que vive à base de crédito, né? É tudo ser empréstimo, mas eu tô falando no sentido mais simples da palavra, do uso do dinheiro. Então, você ter essa poupança para poder investir naquilo que seja uma necessidade, que seja um imprevisto, que seja uma série de coisas assim, mas naquilo que você deseja, né? E esta nova nobreza nos farrapos, eu vejo que tem no juntar o Bitcoin uma falsa situação autotélica. que seria juntar o Bitcoin como uma razão em si mesmo, sendo que isso não é. Isso faz da pessoa alguém talvez egoísta, solitário, dependendo da situação, porque está abrindo mão de tudo, porque o motivo principal é juntar dinheiro, né? é um dinheiro dentro de ambos os dinheiros, da mercadoria, dinheiro, como a gente explicou na questão de Hayek e como o conhecimento está disperso na sociedade, é um dinheiro que se usa. E eu acho que aí a coisa se perde um pouco, quando o objetivo principal é apenas usar dinheiro, aí a preferência temporal baixa num nível que parece que a pessoa vai viver 300 anos, ela acha que ela virou Temer, o vampirão, mas é isso. Até a morselha foi embora, viu? vai viver eternamente porque aí o dia eu vou aproveitar isso como dinheiro, mas o que será dessa pessoa, né? Lógico, tem pessoas que fizeram isso em 10 anos? Tem. Pessoa que comprou Bitcoin lá em 2010, fez isso em 2020, já faz isso em 2020, mas este salto exponencial dificilmente vai acontecer em 10 anos novamente, né? 2020 para 2030. Lógico, mostra ser uma boa reserva de valor, uma reserva sólida de valor que aumenta o poder de compra ao longo do tempo, só que qual é a vantagem de ter uma coisa que aumenta o poder de compra se você não exerce esse poder de compra? Para quê? Para ter só mais poder de compra? Para morar dentro da hard wallet, como eu já ironizei algumas vezes, para quê? Para, se é focado num grande objetivo, né? Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um negócio porque enquanto eu estou estudando e guardando Bitcoin aqui, eu estou estudando sobre uma forma XYZ de entregar uma coisa, de entregar um produto, de criar um produto para atingir mais pessoas, aí sim é louvável esse sacrifício, mas eu vejo que o sacrifício em si, né? Da moeda, como se fosse uma coisa autotélica que se justificasse em si mesmo, eu acho que aí nós entramos num terreno muito perigoso. O que você acha disso? Cara, então, é o que eu estou falando, foi o que eu falei, né? Meio que você falou, é complicado. Por quê? Diferentes pessoas têm diferentes projetos, têm diferentes realidades, têm diferentes vidas, visões do mundo e etc. O que eu acho, né? Que a gente precisa tirar são os extremos. Porque ali no meio vai ter um caso, né? Igual você falou, que, pô, é extremamente louvável o cara viver uma vida mais simples para proporcionar certas coisas. Vai existir o caso onde é extremamente louvável a pessoa gastar um pouco mais porque está na hora de aproveitar. Está tudo certo, está válido. Só que assim, a gente tem que tirar, eu acho que é os extremos, né? Que tendem a ser mais errados, sendo o primeiro extremo onde você gasta tudo como se não tivesse fim, porque tem. E o segundo momento é onde você, que é a nossa intenção aqui, que é onde você não vai gastar nada porque você quer acumular, acumular, acumular. Isso nada mais é do que uma exacerbação de um ego, né? De você ter um bem, né? É só isso. Você só quer ter o bem. Repare que quando você faz isso, né? Esse projeto, né? De, ah, não vou ter nada, vou apenas acumular. você não ajuda na adoção, você não ajuda na economia circular, você não ajuda ninguém a pagar menos imposto, você ajuda até um pouquinho na adoção porque você vai ter um pouco, né? tipo, e aí? Mas tem uma coisa, você ajuda o Estado a regulamentar. Porque é muito fácil pegar Bitcoin parado e deixar ele mais difícil de circular na economia Fiat se você controla toda a economia Fiat. Você consegue colocar barreiras nisso. Então, você pode não ajudar uma série de coisas, mas você ajuda, sim, a centralização e ao ao não uso dele como dinheiro, né? e você ajuda o Estado em última instância. É, exatamente. Então, assim, enfim, né? Você tem esses poréns e, cara, beleza, a grande questão é que eu acho que você passa, né, aquele ponto do meio que filosófico, né? Que, pô, Sêneca fala muito que, cara, quando que você vai viver sua vida de fato? Porque você tá esperando o quê? Outra, você acha mesmo que você tem o tempo que você acredita ter? Não falo isso pra que as pessoas gastem tudo que elas têm. Não. Mas é pra que elas se preocupem em fazer uma boa gestão daquilo que elas têm. Porque vai entrar nessa situação, você viver sempre uma vida miserável pra finalidade de acumular bitcoin que seja, mostra que você confia mais, né, no bitcoin do que talvez em você ou na sua família e mostra que você tá disposto a abrir mão de tudo pra ter aquilo que vai ficar depois que você for embora. Então, sim, sei lá, é difícil falar, mas eu acho que os extremos são sempre os errados. Cara, gostei muito da pergunta que você fez. Ah, É bem profunda. Gostei muito da pergunta que você fez, ela é bem profunda. Você acha mesmo que você tem o tempo que você tem? Que você acha que você tem, né? É, mas é... Eu recomendo sobre a brevidade da vida de Seneca, é um livro pequenininho, mas é muito bom porque ele traz essas coisas, ele coloca essas coisas em perspectiva, porque ele fala muito acerca de aposentadoria, né? E é engraçado porque Seneca escreveu esse negócio há 900 milhões de anos atrás. e isso se aplica até hoje, né? Porque eu ouço as pessoas falando assim, ah, não, porque quando eu aposentar, porque eu tô juntando dinheiro pra quando eu aposentar, eu quero aposentar com tal idade, para lá, e Seneca fala exatamente isso, é... do cara que se priva pra curtir quando aposentar, só que muitas das vezes ele não sabe que ele não vai chegar no ponto de aposentar. Então ele nunca vai curtir. Sim. Entendeu? Então assim, não é você ser pródigo e gastar tudo, mas é você ser balanceado. Entendeu? Nenhum desses casos passa por cima do fato de você ter que guardar Bitcoin. Você tem que guardar dinheiro no geral. Você tem que prover pro futuro, você tem que ser cauteloso com essas coisas. Não tá errado. na verdade assim, é até muito digno que você faça isso porque o que vai salvar você lá no futuro, caso você chegue nesse futuro, é isso que você faz hoje. Mas, existe a possibilidade de você não chegar tão longe quanto você acha que vai chegar. E aí? Você vai postergar pra quando o que você quer fazer? Quando você estiver fraco? Quando você estiver velho? Quando você estiver sei lá, com Alzheimer? Quando você estiver impossibilitado de andar? Então, assim, essa que é a ideia de você abrir mão de tudo só pra ficar acumulando dinheiro. Cara, eu vou dar uma situação recente. Às vezes, a pessoa chega nessa situação de não andar, enfim, e ela nem se dá conta que ela tem condições de se proporcionar uma situação muito mais confortável. Ela perde essa noção porque se privou tanto a vida inteira que não consegue conceber a ideia de se proporcionar um cuidado que ela nunca teve. É tipo, meio que se acostumar com a guerra, sabe? O cara se acostuma com aquela forma soviética de ser, de racionar tudo, de não ter nada, não se permitir nada, e chega num momento com todos os recursos, com todas as situações, tudo que juntou durante a vida, e não consegue tomar essa decisão, falar assim, olha, eu mereço isso, eu trabalhei a minha vida, ou eu deixei de fazer coisas a minha vida para este momento, para usufruir esse momento. Então, perde-se esta capacidade ao longo do tempo também, sabe? Eu já vivenciei, presenciei muito isso acontecer mais de uma vez, e a pessoa simplesmente perde esta capacidade, muito pelo contrário, quando a pessoa tem uma vida mais permissiva, digamos assim, de se permitir aproveitar certos momentos, entender o que é um momento para ser aproveitado, então, é aquela coisa assim, eu vou fazer uma viagem com a minha família agora, porque este momento com a minha família é importante, ou, por exemplo, eu vou abrir mão da minha dieta hoje, porque é aniversário meu de casamento, e a minha esposa gosta de tal restaurante, e nós vamos celebrar e comemorar esse restaurante, fazer isso durante a vida, permite sim que a pessoa chegue numa idade mais avançada, e tome, e seja muito mais passível, muito mais amigável dela aceitar essa condição, falar, não, eu mereço me cuidar agora, eu mereço ter esse cuidado, porque é para isso que eu tenho essa reserva de dinheiro, é para usar comigo, e tudo mais, eu acho que a coisa tende a fluir mais por aí, por esse comportamento, sabe, por esse comportamento estar ou não arraigado, esse comportamento de se privar de tudo, a pessoa simplesmente não consegue, não consegue conceber um mundo que fala agora eu vou aproveitar disso tudo que eu tenho. É, porque realmente é difícil, é difícil você saber isso, né, foi o que a gente falou, né, é uma questão muito filosófica, né, de você conseguir definir a, quando que eu vou começar a gastar meu bitcoin, em que valor que eu vou começar a vender ele, quanto que eu posso aproveitar, beleza, e se hoje fosse o topo histórico do bitcoin, daqui pra frente era só queda, você vai assumir a perda? É interessante assumir essa perda? É. Por uma narrativa, apenas, e aí você que tava contando com a sua aposentadoria daqui a 10 anos, ela não vai ter, ela não vai existir, mas, como você imaginava, você tá disposto a isso? Você tá disposto a não viver o que você poderia ter vivido hoje? por conta dessa narrativa? Não tá errada a resposta, não tem resposta certa, na verdade, mas é óbvio que deve ser pensado, entendeu? É, e se colocar numa situação aonde não tem retorno, tipo, ou o bitcoin dá certo, ou ele dá errado, e nisso ir perdendo as coisas, então, tipo assim, eu me afastei da minha família, minha mulher me abandonou por causa disso, então, assim, agora esse negócio tem que dar certo que eu vou esfregar isso na cara dela, cara, você já perdeu por dentro, você já perdeu, você pode estar nessa situação, você pode sair milionário, você pode ser o cara mais rico do mundo, mas você já perdeu, a vitória não é expressa nesse tipo de número, sabe, não é, não dá pra ser, sabe, você perdeu coisas completamente fora de de compreensão, da capacidade de compreensão, né, acho que é... Cara, é, tem gente que vai achar isso certo, né, num maior longo prazo de vida, se você for olhar, mas, é, é mais ou menos isso, né, o que, o que no fim das contas, é, tipo, no fim das contas, o que, o que vai realmente dizer, né, o tanto que você realmente fez, né, de certo ou de incerto, é, você meio que atender o que você quer, né, se a pessoa achar que ela tem que, é, passar por cima de tudo isso que você falou, né, dessas pessoas, e, e acumular que seja, pô, beleza, né, lute pelo seu ideal, não tá errado, mas, mais uma vez, eu acho que os extremos estão errados, né. É, eu não, eu não acharia, eu, eu consigo cravar que sim. Ah! Não, é, cara, a gente vê a infelicidade das pessoas, sabe, a gente, a gente consegue cravar isso, você consegue ver felicidade em pessoas que viveram vidas moderadas, não são ricos, né, eu, 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 eu volto naquele exemplo do episódio do, né, viva bastante e veja sua riqueza desaparecer, eu consigo ver um senhor de 95 anos andando pela propriedade dele, né, na quinta dele, fazendo as coisas o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, e feliz, cantando, rezando, sabe, e dizendo assim, o que eu quero só é ter saúde pra trabalhar mais tempo, porque eu alimento pessoas, cara, não é dinheiro, não é juntar uma coisa, ele não tá juntando frutas indefinidamente, porque senão elas apodreceriam, ele tá produzindo, é aquilo que ele faz de melhor, é a maneira certa, é a maneira mais eficiente, bem de longe, mas é a maneira que deixa ele feliz, sabe, cai, machuca, aí faz uma ferida no pé, aí é uma briga pra tentar deixar ele em casa, não, você precisa se recuperar, não, eu quero trabalhar, não sei o que, aí tem que botar ele sentado lá fora, sei lá, sabe, descascando, tirando, debulhando feijão, por exemplo, ele fica lá horas fazendo isso, e é feliz, assim, é indiscutivelmente feliz, perguntei pra ele, qual o segredo? Cara, rezar muito, ter muita fé, nunca prejudicar os outros, nunca prejudiquei ninguém de propósito, se fiz foi sem querer, sabe, tem essa bondade em relação ao outro, então, engraçado que a gente foi falar de avareza e estamos falando de filosofia e religião, enfim, mas é, acho que é um pouco dessa reflexão que eu consigo cravar que os extremos estão errados, sabe? Cara, eu não acho que a gente, a gente tava falando de avareza, mas assim, acaba que não tem como a gente não passar por, né, a... não te filosofia, eu diria. que o seu áudio parece que cortou e aí finalizou de um jeito. Repete a última frase, por favor. Então, eu tô falando assim, por mais que a gente fosse falar de avareza, não tem como a gente não falar dessa parte filosófica, por quê? querendo ou não, a questão, né, da avareza, ela... ela traz pra isso, é o que eu tô falando, não tem como a gente falar que tá certo ou tá errado, você acumular bens pro futuro. Porra, super justo, não tá errado. E assim, e as coisas que eu trouxe aqui, por exemplo, eu citei Sênica ou outras coisas, eu não lembro aonde foi que eu ouvi, eu não consigo dar a fonte agora, mas uma coisa que eu falo pra mim, e assim, às vezes eu falo isso com outras pessoas, não no sentido negativo, mas no sentido de você reacessar a situação que é o seguinte, todo dia é o último dia. Então, eu não quero que a pessoa deixe de fazer as coisas ou deixe de guardar pro futuro ou deixe de pensar no futuro, mas que ela pense nisso como uma coisa mais analítica, uma coisa que você, de fato, você precisa botar um pouco mais de gestão nisso, que não é só guardar tudo, assim como não é só gastar tudo, é claro, tem que guardar, mas é pra você reavaliar porque isso vai passar perto da sua avareza, talvez isso até diminua a sua avareza quando você começa a entender que aquilo que pode acontecer qualquer dia lá na frente, um dia pode acontecer? Pode, pode acontecer hoje. Então, assim, é só mudar um pouco a forma de ver as coisas porque essa mentalidade eu acho que ela auxilia a pessoa reduzir um pouco na questão avarenta dela, dar um pouco mais de vida e atenção pro presente momento visto que é o único momento que a gente tem de fato o passado acabou, o futuro é incerto e aí você consegue então viver da forma correta ainda assim juntando seu bitcoin claro, fazendo seus aportes óbvio, lutando contra o estado porra, maravilha, mas, mas, tome cuidado pra você às vezes não ser tão preso e arraigado nessas ideias, eu diria, né? Narrativas, né? É, acho que são narrativas que vão se produzindo, vão de uma ironia, às vezes começa a coisa com uma ironia e isso passa a ser quase como um comportamento tribal, né? Tipo, a ser valorizado por um grupo muito pequeno de pessoas como se fosse algo correto e às vezes isso vai se amplificando de uma forma meio complicada, né? meio difícil de administrar, né? E literalmente fazendo como o título, né? Uma nobreza que vive em farrapos e se vangloria disso, né? Como se fosse viver mil anos né? Assim, espero que o que elas estejam juntando vive, viva mil anos, mas, amigo, se você fizer oito décadas você já pode se dar por satisfeito, né? A maioria não consegue fazer isso. Ainda mais morando num país com alta taxa de criminalidade, uma série de questões assim, né? Que algumas pessoas ainda acham bonito morar, né? Falar porque vai porque você vai ter uma boa vida se continuar juntando Bitcoin e ficar num lugar onde você tem que andar de carro blindado, senão você toma tiro. Né? Não faz sentido, né? Se você se expor a riscos de segurança contra a própria vida pra dizer que você vai viver uma boa vida. Que boa vida é essa que você está vivendo, né? Tem alguma coisa errada na sua percepção de boa vida. Então, eu acho que fica esse recado. Além do detalhe, só de da vareza ser um pecado capital pro pessoal aí que é mais religioso, né? Ligado à religião, realmente tem um, tem esse, esse recado um pouco mais, mais fundamentalista, né? Ou mais doutrinário, por assim dizer. Fica, fica esse recado. E vamos encaminhando ao final. Qual é a notícia que você traz hoje para a gente, Felipe? Ou, o Roger Ver foi solto. É? Ele pagou, ele pagou uma fiança de um milhão de reais. Troco. É, é. Eles estão querendo extraditar ele, né? Porque ele vai para os Estados Unidos e tal, para lá. Mas, é, enfim. ele já abriu mão da cidadania, não já? Pô, não sei, cara, porque ele, ah não, ele renunciou dez anos atrás da cidadania. E ele é cidadão do que hoje? Da Espanha. Ué, mas como é que vai extraditar um europeu para fora da Espanha? Ué. Para fora da Europa, para ser julgado? Hugo, o problema é quando as pessoas sabem que você tem dinheiro, eles querem esse dinheiro. Caraca, essa é novidade para mim. Cara, a lei, é, essa, essa lei, é, ela só vai até certo ponto, cara. Chega uma hora que, se, se quem fez a lei, que é o governo, achar que, por um motivo bom, para eles, isso deve ser subvertido, será feio, legalmente, porque eles vão fazer um papelzinho falando que é legal. Eu, eu te entendo e concordo, mas me surpreende porque seria um precedente diplomático grande, tá? Só estou, só estou querendo dizer isso, assim, é um precedente bem grande você fazer isso, que aqui, isso aqui é meio levado a sério, sabe? Cidadão europeu morando na Europa não é julgado fora da Europa, né? Ah, não, ele não é residente na Europa, ele não é residente no Caribe. Ah, então, já era, esquece tudo que eu falei. Mas, tá, olha só, olha só, é, ele, deixa eu, deixa eu achar aqui, ele renunciou à cidadania americana dez anos atrás, é, no momento, os Estados Unidos busca sua extradição para que ele responda ao processo em sua terra natal. o processo nota que ele é cidadão de São Cristóvão e Neves, um pequeno país no Caribe, logo após renunciar a sua cidadania americana. Aí, aí não tem poder de barganha, né? Uma coisa é você ter que barganhar com a União Europeia, outra coisa é você barganhar com uma ilha do Caribe que você espirrou um míssil e acabou, né? É, mas é aí que está o problema, né, que a gente fala com o pessoal, né? Quando você fica grande esse ponto, né, se o governo quiser pegar essas coisas de você, é complicado, por isso que às vezes é melhor, por mais que você seja grande, você não parecer grande. É, e se cerque de bons passaportes. Não, você tem que ter meios, isso é óbvio, né? Então, assim, tenha um de Andorra, né, por exemplo, que é um paraíso fiscal aqui, taxa baixa pra caramba de impostos, tem um monte de, né, Luxemburgo, né, porque uma coisa é você ter uma coisa de questão diplomática de extradição estando num país desse pedindo asilo. Não, olha, estou sendo perseguido, abri mão da cidadania, é uma outra mesa de negociação, né, que vai gerar reações, enfim, agora você pegar uma dessas aí de uma ilhazinha do Caribe, né, é um pouco do que a gente fala no nosso episódio sobre passaportes, né, assim, você tem que ter bons passaportes, né, por isso que entra a crítica de Paraguai, Uruguai, umas questões assim, que não é tão melhor que o brasileiro numa situação dessa, né, já que você está pensando em ser a nova nobreza e acredita nisso e está vivendo aos farrapos pra isso, é bom se preocupar em ter bons passaportes de lugares bem estáveis e bem protegidos em termos de extradição ou coisas assim, não que em última instância se você for grande demais isso não vai acontecer mas é um outro canal de negociação que se abre, né, sim e é isso, né, vamos finalizando mais um episódio se gostou chegou até aqui cinco estrelinhas deixe joinha se estiver no no YouTube comente qualquer coisa deixa um comentário ajuda bastante a gente no engajamento quiser aprofundar essas questões todas com a gente também na descrição tem o nosso grupo do SCODI faça parte acontece muita discussão interessante lá e uma seleção extremamente refinada de memes caso você queira dar umas risadas e desopilar o fígado lá tem o melhor da seleção de memes de investimento ou coisas afim tá bom e é isso, né vamos ficando por aqui e tchau